E aí gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês um tutorial. Eu achei ele prático, eu achei ele prático quando você sai com só um item. E eu escolhi hoje o batom lápis da Avon. Se você não me segue nas redes sociais, me segue lá, pelo amor de Deus. Obrigada. Quem me segue lá viu que eu ganhei... Ganhei não, né? Que eu recebi o prêmio da Avon pra 100 pessoas que tivessem passado pra final do concurso deles do Partiu Color Trend. E aí eu recebi uma bolsa cheia de maquiagem e o que mais me chamou atenção foram os batons em lápis. Foi o que eu mais gostei. Então eu resolvi escolher uma cor pra trazer pra vocês um tutorial todo com ele. Tá na minha boca, tá no meu olho. Ele é incrível, eu diria. Então é um delineado esfumado, vinho, super diferente, que eu acho que vocês vão gostar muito de fazer, porque não exige nenhuma perfeição de vocês. Tá bom? Então é isso. Vem assistir o vídeo. Vocês viram, vocês viram que no último vídeo que eu copiei a maquiagem de Lorelei Fox. Vocês viram que ela me notou? Me notou não. Que ela me notou. Fiquei bem linda. Tô aqui mais uma vez, querida, testando mais uma posição, mais uma iluminação. Será que um dia teremos, Deus, a iluminação perfeita? Não sei, né? Vamos tentando, tá? Tá, tá bom então. Olha, dessa vez eu quero fazer um... Eu resolvi fazer pra vocês um tutorial mais... Passarinhos, vocês são lindos. Mas agora não. Eu acho que eu diria ele mais diferentão, sabe? Então a primeira coisa que eu vou fazer é pegar esse batom lápis metálico vinho. Tá vendo? Batom lápis metálico vinho da Vonda, da coleção Color Trend deles. Gente, passarinhos, né menina? Que só é esse? Eu vou fazer ele aqui, ó. Como se fosse um delineado. Ó, é meio cagadinho assim mesmo, tá? Não precisa fazer ele certinho não. E agora eu vou fazer aqui embaixo. Tá vendo? Não precisa ficar certinho, tá? Agora, o que que eu faço? Se você tem muito nervoso de delineados que não são perfeitos e silimétricos... Silimétricos? Milimétricos? Milimétricos? Não sei o que eu quero dizer, não. Enfim, se você tem nervoso de um delineado que não é perfeito, esse tutorial talvez esteja pra você. Mas se você gostar de coisas mais diferentonas, então talvez seja. Peguei aqui um pincelzinho, ó. Celular, não acredito. Pronto, deu essa manchada aqui primordial. Eu vou pegar um tom, eu só achei aqui, que é um quarteto de sobrancelha, mas aí você acha que você tiver. É um tom de meio avermelho. Eu não sei se ele tá parecendo meio marrom, mas ele é bem avermelhado assim. Não sei o que eu te falei, ah! Mas eu vou pegar ele. A gente vai passar aqui, ó. Selando todo esse lápis. É quase o mesmo tom. E eu vou aproveitando, selando e vou esfumando isso. Tirando essa linhazinha certinha. Fica bem esfumadão. Agora eu vou pegar essa paletinha aqui da Katarine Rio Famosérrima. Eu vou pegar esse tom de dourado e vou vir com ele aqui, ó. Por toda a pálpebra. Na verdade, eu dei uma misturada desse dourado com esse rosa aqui, tá? Pra fazer essa coisa mais mei lá, mei cá. E agora eu vou pegar só o dourado de novo, sozinho. E vou fazer esse canto aqui com ele, ó. Pronto, eu vou passar a máscara. Vou colar o cílio Sensuality da Indice Tóquio. Enquanto eu passo cola aqui, queridos, já estão me seguindo nas redes sociais? No Instagram, já se inscreveu aqui, já deixou seu like? Que bom. Se não, ó, você tem aí o tempo que eu tô passando a cola pra fazer isso. Um botãozinho aqui embaixo de se inscrever, você já se inscreve, já dá seu like. Vai que dá tempo. Pra esse tipo de maquiagem especificamente, o cílio precisa ser muito alongado, assim, como esse. Por quê? Porque a gente não tem cor na pálpebra. Então perceba que ela fica meio que gordinha, porque a gente não faz o côncavo. Não tô marcando o côncavo dela, porque a estrela é o delineado. Então é interessante que esse cílio faça volume, ó. Pra gente disfarçar essa falta de côncavo. Olha como parece que esse côncavo tá escurinho. Na verdade é o volume do cílio. Pronto, agora... O mesmo lápis que eu botei no olho. Vamos colocar na boca! Gente, se vocês acham batom líquido uma coisa prática, você vai surtar com batom em lápis. É muito prático. Bom, você pode parar aqui, tá? Já fica um visual. Já é um bafo. Mas eu queria muito uma boca brilhante. Dá pra ver bastante quando o lápis tá sozinho. Quando o lápis tá na boca, você consegue ver bastante essa coisa metálica. Mas aí eu queria muito um brilho e eu escolhi o nosso nostálgico brilhinho. Dá bom? Esse aqui é o morango. Aquele brilhinho que você tem que ficar fazendo assim, né? Pra ele descer. Gente, o cheiro. É de infância. É mentira. É mentira. É mentira, é mentira, é mentira, é mentira. Ó, o que eu notei de diferença... O ruim é que fica assim, né? Todo sujo. O que eu notei de diferença desse brilhinho de agora com o nosso brilhinho da infância. Não sei vocês, mas na minha adolescência, quando eu usava, ele escorria. Agora não escorre mais. Ele tá bem mais... Bem mais... Ele não é grudento, ó. Não é grudento. Ele só tá mais... Eu não sei não. Comportado. Ele não escorre. Entendeu? Ele... Agora... Ele parece que ele é mais consistente. É essa palavra. Ele é mais consistente. Tá vendo? Se vocês perceberem, ó. Ele demora de descer, ó. Tá vendo? Ele é mais consistente. Só que aí, em conversação, ele sai com mais dificuldade do frasquinho. Mas é esse. O tutorial de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. sigo na batalha eterna de conseguir o ângulo certo, a luz certa. Eu sinto que eu não tenho ela ainda, mas eu vou ter. E é isso, amores. Esses batons... É prático, né? Eu achei prático. Comenta aqui embaixo se você já experimentou esses batons em lápis. O que você achou? Tá? E é isso. Um beijo, fico com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.